Você tem uma história que o primeiro vídeo seu... Não, o do Mike Donuts movou também, mas você tem o seu vídeo mais visto no canal, vamos dizer assim. Você sabe qual é? É uma playlist de funk. Era muito da hora e não pode mais fazer, infelizmente também, né, mano? Então, eu separei aqui um trechinho de 15 segundos, porque... Vai dar merda, hein? Não, não, eu... Se for só cantando na palma da mão, beleza. É isso, só pra não entrar as músicas, mas vamos dar uma olhadinha aí, vamos ver aí. Nossa, que saudade disso aí, mano, tem acho que 10 milhões. E vê quem vai aparecer aí, ó, vai aparecer vários caras, mano. Ó, Gordox, que situação. Pega alguma coisa pra eu beber, Gordox. Eu quero o que tem. O Meprazol. Deixa eu falar pra galera, é o oito, o oitavo vídeo, galera. Mano, vê o que tem aí, cara, o Meprazol. Vamos fazer a boa, Cuigão, vai Guaraná aí. Ah, então obrigado. Não o Meprazol, hein? Pode soltar, pode soltar. O que ele é velho é que ele dá risada, ele sabe realmente o que é o Meprazol. Cadê? Cadê? Porra, sumiram o vídeo? Ah, tá aí. Faz só o portão aí, que eu comecei a playlist. Comecei no aleatório. O que vai começar? Comecei agora a playlist. É, tá, garoto. Ai, que vontade. Ai, que vontade de ver essa playlist. Não passou, né, Galmão? Nossa, peguei o contato de uma mina uma gostosa. A gente colocou só um pedacinho porque a gente já começa a música. Não dá pra colocar mais. Mano, foi bizarro pra mim fazer essa playlist porque tava na onda, tipo, acho que em 2016 foi isso. O Dani Russo fazia, Guilherme. Todo mundo tava fazendo a playlist. Todo mundo tava fazendo a playlist e tava bombando. E eu, tipo, mano, caralho, mal identificado com funk também. Falei, mano, preciso fazer a minha. Mas aí, falei, mano, vou fazer diferente. Consegui um contato bom da Andresa lá, que trabalhava na GR6. Falei pra ela dar uma ideia, falou, mano, do caralho, vai dar mó força pros moleques. Mano, e ela falou, vai dar mó força pros moleques. Aí quem tá no vídeo? Davi, Ariel, Kevin, Neguinho do Caxias. Uma parte de maluco foda, que não precisa de moral alguma. Mas colaram, ficaram mó felizes. Então, pra mim, mano, é tipo, sei lá, você tá fazendo um vídeo no seu canal, tá o Gustavo Lima, Bruni Marrone, Zezé de Carvalho Luciano, sabe? Tipo, a mesma fita. Pra mim era isso. Eu tava, tipo, caralho, mano, onde eu tô? E os caras fazendo um vídeo pra mim. Isso aí já era o segundo. Tinha, vai. Acho que tinha mais de 20 MCs. E sempre foi isso aí. A galera pode pensar que não te conhece das antigas. Sempre foi sua essência funk, velho. Você era o cara que ficava cantando sempre. Ah, desde sempre. Desde sempre. Não é porque deu certo agora lá que vai a galera dos MCs arregaçando. É a sua essência do bagulho, velho, né? Não, eu gosto desde sempre, mano. Eu tentei inserir desde sempre. Porque foi uma parada que o Júlio falou pra mim. E falou, mano, você tem que ser você desde o primeiro minuto. E eu caí na besteira de tentar ser o que tava dando certo na época. Não ia pra frente. A partir do momento que eu virei a chave e comecei a ser eu. O bagulho dele começou a desmachar. O Júlio ficou, acho que, quatro anos com 4 mil inscritos sem ganhar um real. Fazendo pelo amor mesmo, tá ligado? Tanto que é que ele começa em 2011, 2015, que ele vai começar a ver um dinheirinho. Legal. Aí eu falo, mano, aí eu consegui esse contato na GM6, consegui fazer a playlist. Fiquei, nossa, feliz aço, feliz aço. Tanto é que, mano, eu falei do Gustavo Lima porque eu lembro de uma história. O Júlio, acho que ele é convidado pra um bagulho do Gustavo Lima. E, mano, tudo que o Júlio era convidado, ele enfiava. Aí nesse dia ele falou assim, mano, eu vou levar o Muca. Eu falei, não, mas é lógico, né? Você tem que levar o Muca. Eu ia ficar, sei lá, chateado se fosse, sei lá, racional e se ele levasse o Muca. Mas, mano, né? Gustavo Lima, você tem que levar o Muca. Vocês foram pra Goiânia, né? Foi? Foi Caldas Novas. Caldas Novas. Foi a gravação do DVD 5050. Que tem... E quem viveu? Ah, deve ser a gente acreditaria. Vocês viram de lá. Nós é uma vivasso. E vocês foram num parque aquático, não foi? Foi o cara... A galera de Caldas Novas tratou a gente aqui, ó. E olha como foi isso daí, meu. A gente tava lá... Ele veio falar pra mim. A história do tubarão. Ele falou assim pra mim, olha. O Igão... Falei pro Igão, mas ele falou, meu, que eu ia levar você ou não. Beleza, até falei com você na época e tal. E aí foi eu e ele. E aí, cara... Foi aí que eu conheci mais o Gustavo Lima, eu conheci pessoalmente. Pô, foi do caralho. Foi viagem do caralho. E isso no parque aquático, a gente tava no evento, lá na gravação do DVD e tal. Chegou um cara e falou assim, vocês que são esses caras aqui, ó. Aí tava lá, Muca e Cossiello. Sim. Muca, Cossiello. Vocês que são esses caras aqui. Cossiello. É, sei lá. Fala lá, somos nós mesmo. Queria falar um pouquinho com vocês. Sabe vocês virem até aqui? Vixe. Mano, a gente falou, nossa, fizemos merda, Júlio. Tô muito louco. Infernizamos alguém. Sei lá. Deu merda. Infernizamos o dono da parada. É, falei, deu merda. O cara chegou e falou, é o seguinte, vocês podem mandar um vídeo pra fulano de tal, tal, que ele é filho do prefeito. Ele é muito fã seu, filho do prefeito que falou. E, inclusive, ele quer saber se vocês têm disponibilidade amanhã pra tá indo, que se querem conhecer a cidade e tal, e pra tá indo no parque aquático aqui da cidade e tal, tal, tal. Eu olhei pro Júlio e falei, não, demorou, tal. Aí peguei o telefone do cara, acho que era liminha, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí peguei o telefone do cara, e aí, mano, dia seguinte, eu falei, ah, o cara não vai fazer isso, foda-se. Dormimos, dia seguinte, deu umas 11 da manhã, toco o telefone. E aí, que hora vocês ficam prontos? Vocês querem ir e tal? Eu falei, ah, bora. Mano, o cara passou lá, buscou a gente, fomos no parque aquático, foi do caralho. Móis rolezaços. Móis rolezaços, que bagulho legal. Agora pede desculpa aí pro Igão, que você roubou a viagem dele, né, mano? Ô, Igão, me perdoa, cara. Não. Não perdoa? Não perdoa. Mano, o Júlio veio falar comigo meio como se eu fosse ficar puto, eu falei, cê é louco, caralho. O Muca vai ficar muito mais feliz do que eu. Eu ia ficar feliz? Eu ia ficar bêbado? Ia. Mas você, eu acho que foi tipo um bagulho muito importante. Claro, pô, foi a hora que eu troquei ideia do Gustavo Lima mesmo. Eu e o Júlio tentando dar um selinho nele, foi maravilhoso. Esses caras são os arrombados. Mas falar em ídolo, mano, quando que o Mano Braula vai constar? Puts, eu acho que ele vai, hein? Vai, vai. Eu acho que você vai, mano. Quando vai, eu não sei. Quando eu senti que ele, sabe, tem uma pré-disposição pra ir, eu parei de, tipo, ficar falando. Mas como é que é esse contato? Porque, mano, agora que a gente tá se pondo um pouco no lugar de vocês, que antigamente a gente ficava vendo, é... É mó treta. Eu sei que você também tem uma equipe, mas tem algumas pessoas que não dá pra você falar, ó, fala com tal pessoa pra vir aqui no PodPá. E graças a Deus, muita gente já tá se oferecendo também. Muita, muita também. E vai ter um contato. Mano, mas tem algumas pessoas que eu imagino que você queira e... E como é que é esse lance de você chamar e etc? Você falou que você parou de ficar um pouco em cima. Você já, realmente, já ficou um tempo acertando ali pro Braula? Tipo, ah, quem é o seu, mano? O Braula, inclusive, Braula, vem aí, não sei o que, os caras faziam corte. E, tipo, eu falava, porque, mano, realmente isso é louco. Se o cara for lá, pra mim é o máximo. Você acha que você vai chorar, mano, se emocionar um pouco? Depende, mano. Talvez... Depende da ideia, da ideia que for trocada, né? Talvez sim, mano. Tomara que ele não venha muito emocionante. Ele não venha contagiante. Então, aí, ó, falar do Braula primeiro, porque eu senti que ele vem. Porque o Ice Blue foi lá, né? Que é integrante do Racionais. Eu falei, caralho, se o Ice Blue veio... O Ice Blue, eu acho que é um dos que menos apareceu, assim, tipo, pra mídia. E ele foi lá no Podpá. Eu falei, caralho, se a gente teve essa chancela aí do Blue, talvez o Braula venha, né? Um dia. Aí, o filho do Braula foi, o Caire, o Jorginho. Porque ele é empresário de rap também, falando de trampo. E acabou do Jorge, ele mandou mensagem pro filho dele, né? O Braula mandou mensagem, falou, ó, gostei, leve, os moleques é da hora, pá. Se eu ouvi um áudio dele... Eu não sei se foi um áudio, foi escrito, mas eu lembro que ele mostrou pra gente. Eu falei, ah, do caralho, né, mano? Então, tipo, ah, eu vou parar de fazer pressão. Até porque, imagina, se ele vai, semana que vem o Braula vai. Aí, depois da semana que vem, e aí? Aí, eu vou ficar, tipo, tá. Acabou, então, os meus objetivos acabaram. É, porque tem um... Não sei, posso estar falando merda, mas parece que tem um papo que ele vai lançar um podcast também. Vai, né? Acho que é o original Spotify e tudo. Então, daí, isso daí é bom, mano, os caras... Claro que você respeita e tal, mas, assim, a partir do momento em que a gente entra numa cena, também tem que respeitar aí a galera da coroa, então, né, mano? Exato. E é importante, é bacana vocês baterem esse papo, né, velho? Não, e pelo que eu entendi, a proposta do podcast dele é meio de trocar as ideias a mil graus. Por exemplo, ele vai, parece que ele vai trocar a ideia com o Mamãe Falei, se eu não me engano. Nossa, mano! Tipo, os caras que discordam. É, que é um cara que discorda. É pra botar a ideologia na mesa e, tipo, talvez seja da hora de... Mano, você pensa diferente. Fernando Holiday, não sei se a Mamãe Falei, o Fernando Holiday. Mas deve ser aquela ideia de, ah, você pensa diferente que eu, mas nós não precisa se odiar, vamos debater? Talvez seja isso a parada, pelo que você tá me falando. Treta, hein, mano? Né? Trocar ideia com o Brawl, filho.